Olá meus lindos e abençoados, vamos fazer um pão com muitos benefícios para nossa saúde principalmente para a saúde de nosso intestino que é considerado nosso segundo cérebro então você que tem constipação e também excesso de gases por consumir muita farinha branca foque nesta receita, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal se é a sua primeira vez aqui aqui eu compartilho receitas que eu faço para mim e que eu possa consumir também compartilho vlog, informações e muito mais, vamos para o passo a passo você vai precisar de um copo medidor que tenha 25 gramas olha aí, acima do 25 e acima do 50 eu fiz duas marcas acima do 25 são 30 gramas, acima do 50 60 gramas você faz essa marquinha geralmente todo copo medidor vem com 25 gramas e temos aí a mesma medida do trigo sarraceno tem trigo sarraceno mais clarinho, tem o muito escuro que deixa o pão muito mais muito escuro você procure comprar o mais clarinho temos aí o amido de milho ou fécula de batata e temos o polvilho doce então esta mistura aí vai fazer com que seu pão fique muito saboroso fofinho e com muitos benefícios porque tem pães que eu faço que tem mais farinha branca esse aí tem uma quantidade razoável então o trigo sarraceno, o fubá de milho e o psyllium são excelentes para o bom funcionamento do nosso intestino misture os secos, reserve e vamos fazer a esponja nós temos aí 100 ml de água morna vamos colocar o açúcar mascavo porque se estamos fazendo um pão cheio de benefícios não vamos usar o açúcar branco mas se você não tiver você pode usar o açúcar de preferência que não seja aquele açúcar refinado que seja o granulado ou mel que também tem seus benefícios para nossa saúde vocês estão vendo aí este ovo que eu utilizei tem 50 ml vamos misturar nos secos vamos adicionar agora a nossa esponja que já ficou 10 minutos descansando vejam aí vamos misturar bem e vamos acrescentar mais 100 ml de água morna que no total são 200 ml 100 ml para fazer a esponja e 100 ml para você colocar depois e vamos adicionar agora o óleo eu estou usando azeite de oliva você pode usar o óleo de coco você pode usar a banha de porco derretida e vamos misturar bem até diluir todos os gruminhos das nossas farinhas misture bem você não vai precisar de batedeira para fazer esse pão hein que maravilha vamos adicionar agora ela que vai dar mais sustentação a nossa massa que vai deixar nossa massa por mais dias com umidade sem ficar esfarelando na boca com aquele gosto de farinha na boca é a goma xantana que eu sempre digo a vocês vocês podem comprar pela internet vale a pena você está vendo aí o valor 11 reais e 36 eu acho que centavos dura para mim que faço pães eu fiquei umas duas semanas sem fazer pães mas eu sempre estou fazendo pães e dura meses três meses às vezes quatro meses tem a durabilidade a goma xantana então você pode pedir tem no Magazine Luiza tem outras lojas online o piscilho também vejam aí 10 reais e 24 centavos dura muito essa quantidade de piscilho também leva dois três às vezes quatro meses sem comprar vamos untar a sua bancada vamos colocar a massa e vamos dar uma trabalhada nessa massa nós não vamos fazer na batedeira mas vamos fazer na mão então vamos trabalhar para que essa massa fique mais leve você vê que a massa tem aqueles buraquinhos você tem que trabalhar a massa na hora de enrolar de fazer os pãezinhos também tem o segredinho para ficar com aqueles furinhos às vezes as pessoas falam ah Rubia o meu pão não ficou com esses furinhos porque pulou o vídeo e não prestou atenção então não pule o vídeo se você realmente quer que o seu pão fique como o meu não pule o vídeo eu agora só vou responder dúvidas que não estejam no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que eu sempre deixo quando eu esqueço de falar algo eu coloco na descrição do vídeo neste momento aí vocês viram que eu abri a massa enrolei vejam aí assim você pode fazer se você não quiser fazer os pãezinhos você pode colocar e fazer um pão de forma colocar na forma e fazer um pão de forma e deixar crescer mas façam daquele jeitinho ali abram a massa enrole e aí você alisa um pouco na bancada e coloca na forma de pão de forma e deixa crescer vejam aí tem um tapete de silicone se você não tiver o tapete de silicone não tem problema você pode untar com bem pouquinho óleo ou então você pode polvilhar a própria farinha né o fubá de milho e na hora de fazer os pães as mãos sempre untadas que essa massa ela é um pouco pegajosa você pode enrolar fazer redondo fazer o formato que você quiser mas sempre abra a massa e enrole desse jeito aí que eu estou fazendo olha dobre vai entrar ar na massa e seu pão vai ficar com aqueles furinhos furinhos de pãozinho caseiro esse pão tem cheirinho de pãozinho caseiro tem sabor de pão caseiro uma delícia e eu vou ficando por aqui a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês assistam até o final que vocês vão ver que eu faço o teste com a faca para ver se o pão ele está realmente totalmente assado eu vou colocar uma legenda porque não há necessidade que eu continue aqui narrando e agora você vai deixar esse pão crescer 55 minutos coberto com plástico pode ser o plástico filme vejam que eu coloquei o plástico na lateral dos pães para que ele não cresça para os lados porque eu quero que esse pão cresça mais para cima e é isso um beijo a todos vocês até o próximo vídeo se Deus quiser aí está uma estufa que eu tenho é uma sacola que você pode fazer também porque não cabe no microondas esta assadeira eu coloquei ali acima do microondas e vejam aí como ele cresceu e ficou lindo e 55 minutos depois tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí